O que foi? 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 O que, Carol? Calma, Carol, calma. Ai, o que ficou sozinho? Aonde? O que foi? 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 Estamos juntos? Chique, dez. E aí, nação, tudo bem? Salve, nação, beleza? Chique de ouro. Família, sem se esquecer, deixa o like, se inscreva na KBC, que você adore fantasma. O like é muito importante, família, porque o YouTube recomenda o canal para outras pessoas que não conhecem. E vão se inscrever para o Negatão Milhão. Com certeza. E, pessoal, é muito importante também que vocês comentem no vídeo, deixem um comentário ali, porque assim, ajuda muito o vídeo pegar engajamento no YouTube. Correto? É isso aí. Pedro? Agora, pessoal, se você quiser ajudar a KBC, o nosso pix fica até aqui embaixo. pixkbc.com Todo mundo já sabe, mas é bom ressaltar que quem estiver ajudando a gente vai estar aqui o seu nome na descrição como colaborador e vamos estar dando um salve para você no vídeo. E o vídeo de hoje, esses são os colaboradores. Giovanna Silva, Maiara Martínez, Robson Ari Costas, João Carlos Barbosa, Norma Suelito Seis Mendes, Artur de Souza Frota, e A Hora da Silva Copas. Pessoal, um beijo para todos vocês. Muito obrigado por estar colaborando. Ajuda demais. E agora, bora para o vídeo. Pessoal, e nosso parceiro, WL Tecnologia, tudo o que vocês precisarem para computador, para o seu celular, peças, acessórios. Pessoal, aqui na descrição, o site WL Tecnologia. Isso aí. Vamos que vamos. Família, guarde esse nome, Fernanda Ferraz. Se você estiver com problemas financeiros, problemas de saúde, procure a Fernanda. Ela é uma curandeira da linhagem de luz. Vai estar aqui na descrição o Instagram. Vamos que vamos. Família, atendendo a muitos e muitos pedidos aí da Nação KBC. E assim, já vamos aqui, falar com a nossa, isso não manda nada, pessoal. Falar com a nossa anfitriã, Dona Carol, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Só alegria? Só alegria. Salve, salve nação, beleza. Como é que o pessoal chamou na comentária? A Índia da... Minha Índia. Minha Índia. Beleza, Carol? Beleza, Carol? Beleza. Carol, assim, realmente mais uma vez, agradeci demais você, de abrir as portas na sua casa, você com coleção aqui pra gente. Né? É, também é verdade. Vem aqui, John, também. Vem aqui perto de mim, fica alegre. Fica feliz com esse melhor de ser adorando avanções. Tá vendo? É... É... Como eu disse, né? Eu tava... Esse dia eu tava conversando com a Carol, né? Até você tava falando com a Alessandro. É... Muita gente, né? Estava perguntando como é que ficou aqui, né? Pós as gravações. Carol, é... Você tava falando pra gente que... No final... Assim, na gravação daquele dia aqui, você teve certeza que era o Kayan que você tava conversando, é isso? Isso. Era o Kayan, só que no finalzinho do vídeo eu acho que já não era mais ele. Eu tinha certeza, praticamente, que não era ele. Era uma outra coisa que comunicou com a gente que... Sim. Assim, aí você tava comentando comigo que ficou uns três dias tranquilo... Sim. Ficou uns três dias tranquilo aí depois de conversar, né? De novo? Aí eu já vi uma criança aqui, ontem mesmo eu vi uma criança, mais ou menos uns dez anos. Tava ali no cantinho, lá no fundo do quintal. Uma criança? Sim. Aí eu vejo também... Aí precisou de tecido 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 nesse quarto do fundo aqui. Vejo o vulto... Esses dias... Tava a Vitória aqui, né? Sim. Era a Vitória aqui, minha filha. Viu a bolsa arrastando ali... É... Ela viu a bolsa arrastando? É. Eu tinha deixado uma bolsa ali no quarto ali... Aí... Eu acho que ele estava ali, né? Não. Eu estava aqui. Eu estava aqui sentado aqui... Aí eu dei... Ela ficou no quarto ali assistindo lá o desenho dela... Daí eu peguei. Aí ela pegou... Veio dali... E correu... Opa! 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 Eu falei... Não, filho. Ela deixou no corredor ali... Não, pai. A bolsa arrastou. Veio mais para frente. Aí... Eu falei... Olhei... Ah, Tadeu... Não sei que eu estava aqui sentindo... Ela falou... Não, pai. Mas ela não quer ficar aqui, não. Não quer ficar aqui sozinho, não. Pessoal, é... O que a gente vai estar fazendo aqui hoje? A gente estava conversando com eles aqui... É... Vamos mudar um pouquinho... Eu acho que... O Gleison hoje... Ele vai ficar... Apaisando... Junto com a Carol... Correto? É... Assim, pessoal... É um jeito que a gente vai fazer com o Gleison... De uma certa forma... De uma certa forma aqui... Ele está aqui... Normal na casa dele... Como ele não estivesse trabalhando... E nós vamos ficar aqui... Junto com os dois aqui... Vemos como... A gente conversando... Porque é assim... É... Tem que ver se realmente... Se esse rapaz... É ele que está mesmo aqui... Que está vindo aqui... Ou... Há uma outra energia espiritual aqui... Que também é algo que... Com certeza... Não dá para descartar... É... Né, pessoal? É... Verdade... Então assim... Então a gente vai... Começar a investigação aí... Né... O Carol vai estar nos acompanhando... Traição... E o ser vai na retaguarda, mano... A gente vai... Investigando... E você com ela vai... Vai acompanhando... Chique... 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 Tá bom? Ah... Tá bom, meu irmão... Deixa o... O que é que... Tá bom? Tá quente, não? Tá bom? Eu acho que vou deixar só a supa... Enquanto, mano... Tá bom? Não tá bem ligado, né? Tá... É... Eu já fiz o dinheiro lá na casa, queria na cozinha, mas não é a... Pode falar que é estálago, é isso? Alguma coisa que estrala... É, desligou ela, né Pedro? Pode ser... O menino... O que? Achei que eu escutei, achei estranho mesmo... O menino que você viu foi lá no fundão, foi no quintal, né? O que que sua mãe viu aqui também, gente? Ontem passou um... Alguém pra... Na verdade, não sei se vocês estão sentindo antes, mas a sensação de ser observado o tempo inteiro Você tem essa... Você tem essa lá? Uhum Tá... Não se mexe, não se mexe Mano... Você é que escutou A hora que ela falou, bateu... Mano, tá colocando atrás de mim Nossa senhora... Meu Deus do céu... Aqui? Meu Deus do céu, Nelson Pedro... Pedro... Por favor, vem cá Pega a bolinha ali Põe ali, põe ali Pega, 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 vou ter que sentar Acendeu? Acendeu Não sei se vocês estão sentindo antes, mas a sensação de ser observado o tempo inteiro Você tem essa... Você tem essa... Uhum Tá... Não se mexe, não se mexe Mano... Você que escutou Você que escutou A hora que ela falou Bateu... Mano, tá colocando atrás de mim Nossa senhora... Meu Deus do céu Aqui? Meu Deus do céu, Nelson Pedro... Pedro... Por favor, vem cá Pega a bolinha ali Põe ali, põe ali, põe ali Pega, 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 vou ter que sentar Deu tontuzo em mim Pera, só um pouquinho Pedro, Pedro, pera aí Põe a bolinha aí, pergunte quem que tá aí Tá sentindo mal? Não, já tô voltando já Pera aí que deu uma tonteada feia em mim Quer? Não, não, tô tranquilo Olha Queria saber Quem que... Tá aqui Que se aproximou do meu tio Que tá... Perambulando aqui na casa do Gleice Tá instando Ó, a sua energia que você chegou atrás de mim Já move alguma coisa pra mim Mostra onde... Mostra onde... Mostra onde... Mostra onde você tá A nossa presença aqui tá te... Você tá vendo como afronta a nossa volta aqui? A casa é do Gleice Mas podemos te escutar Mas podemos te escutar Rapaz, Carol Se o sal... Amanda, eu só não cair aqui agora por sorte, mãe Meu... Meu... Eu tô tudo... Eu tô tudo... Meu colô... Parece que tá... Fremestinho João... Tô falando, mano... Não... Tá aqui... Tá na cozinha, mano... Puxa aí, Pedro É... Tem que dormir... Pra gente não te notar Mas não tem como... Você tá fazendo muito barulho aqui dentro Segunda vez já E antes de começar a gravação A gente já tinha ouvido já Vai, você que tá aqui no quarto, ó Se quiser se manifestar Arrasta alguma coisa pra mim, ó Ó... É agora, ó... Fecha a porta Aparece aqui pra gente, ó... Se quiser se manifestar Arrasta alguma coisa pra mim, ó Vou colocar... A bolinha aqui no segundo fogão, tá Gris? Coloquei a bolinha no fogão ali Simbolizando... O próprio fogão Se você quiser mexer nele Mostrar que você tem autonomia nessa casa Que você... Trabalha aqui... Mexe... Nas coisas do Gleison Acende a bolinha, por favor Vai que sensação ruim, gente Derruba alguma coisa pra mim, ó... No armário do Gleison aí, ó... Sem quebrar É você a criança que continua aqui? Criança essa que a Carol viu... Eu ouvi também em inglês... Quando eu ouvi você... Quando eu ouvi você... Olhando pra lá, eu sei que você... É... Aonde que foi ali na... Na sala? Eu acho que foi ali... É... Ouvi também... Opa... Passou aqui... Passou aqui... Passou correndo... Eu tô escutando... Eu tô escutando o choro de fora Choro? João... Oi... A Carol tá escutando choro aqui fora, mano... Aqui... É... Eu não queria falar nada, não... Mas aqui tá cor diferente da outra vez... Ó... Tá diferente de... Carol... Cadê você? Tô aqui... Fica cálculo do pressão... Tá diferente, mano... Alguma coisa... Ó... Eu preciso... Que você... Demonstra pra mim... Com uma forma... Ó... Tem um andador aqui, ó... Quer mexer ele pra mim? Pode fazer ele se mexer, ó... Isso... A energia, mano... Tá desligada aí o... Cara... Mano, a energia tá muito forte... Ele se esconde aqui, cara... Vai... Tem um andador aqui, ó... Mexe ele pra mim... Mexe ele pra mim... Mexe ele pra mim... Que? Mexe ele pra mim... Que? Pedro... Que que foi? A bolinha acendeu aqui, ó... Mano... Se eu não me engano... Ela mais que acendeu... Acho que ela se mexeu... Ela tava onde? Não... Não... Ela tava aqui... Só que ela... Eu acho que ela deu uma mexidinha, cara... Mas mesmo assim... Ela tava acesa... Não tava, Carol? Uhum... Mano... Das manifestações, né... Ela falou que... Não, Pedro... Eu tô achando... Não... Tá tudo no fundo, cara... Não, mas eu... Tá ouvindo? Ó... O cachorro losnar aqui... Você tá sem cachorro mental? Meu Deus... Eu escutei o raio... Eu acho... Eu escutei a... A janela... Mano... Você não mexeu nessa janela, cara? Tá parado... Então tá... Eu até olhei suas postes aqui... É... Onde eu tô aí? Onde eu tô filmando aí, mano? Quer bater nela pra mim? Opa... Quer que eu abra a janela? Respondeu... Cuidado, irmão... Cuidado, irmão... Cuidado, irmão... Cuidado, irmão... Três... Oito... Para, 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 para... Não, existe feta do boxe... Vamos fazer desbip-boxes? Vamos fazer, minha dama. ена na hora... Funda... A goinga... Sombra? Não, eu tô aqui... Aqui no... Aqui na porta? Não. A Carol acabou de ver o vulto preto aqui, ó. Pode chegar perto de mim aqui, ó. Quer mexer um copo pra mim, ó? Tô aqui, ó. Ó, entrei na cozinha. Quer mexer um copo pra mim? Sem quebrar. Joga um copo dentro da pia pra mim. Só empurrar. Usa sua energia. João. Oi. Dá um instalo já aqui atrás, ó. Vai na porta. Mano, vamos fazer os pedidos de barro. Vamos fazer. Boa noite. Só João Paula, Josenir, o Gleison, o Pedro, a Carol, Gleison e a Carol são os donos da casa, você deve conhecer. Você poderia conversar com a gente? Você pode começar com a gente? Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem, vai. Tem, vai. Tem, vai. Fala o seu nome pra mim. Quem que é essa senhora? Primo. Meu primo ou primo? Estragou ali. Quem que tá no quarto? Meu filho. Meu filho. Isso, isso. Isso, né? Já tinha identificado já na... Quem é isso? Minha mãe. Mano, aquele quarto ali tá demais, mano. Sabe o que ele tá demais? Minha mãe tá nena. Onde? Tem um negócio dela na pergunta. Vamos ver se ela vai falar o que quer. É, falou que sente o cheiro. Não entendi. Será que o pé é? Arrastou alguma coisa? Arrastou? Ó, deixa eu te falar o seguinte, ó. Nós respeitamos essa presença que tá aqui. Respeitar é uma coisa. Temer é outra, tá? A gente não tem medo de você não. Você tá se passando por entes queridos das pessoas que moram aqui na casa. Qual é o seu nome? 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 O Cleis tá achando que é a mãe dele, não é a mãe dele. Qual é o seu nome? 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 essa sessão quem faz é o Gleison só que hoje nós estamos na casa dele ele está só assistindo ele quer respostas foi você que se manifestou na forma de uma criança lá fora? você falou o nome, repete pra mim eu estou com uma teoria mas eu não vou falar nada até daqui a pouco porque eu não quero pensar em uma pessoa de ninguém tem alguém que convive que você acha que não gosta de você? eu gosto não, é sério mano, estou achando um negócio aqui você está vendo uma pessoa desencarnada? não ah, vivo nós queremos respostas você está fazendo barulho olha a pergunta eu tenho que tirar essa dúvida é falou que não é coisa boa que está aqui não é mesmo então o que é você? vou deixar essa tela ligada tá bom desculpa, não consegui entender quem é você? está atrás prova onde você está aqui? respondeu você está atrás então qual que é a sua intenção aqui com a família do Gleison? não falou isso não como é que é? é não, então Gleison qual que é a sua intenção? falou isso não filho dela tá é eu estou subentendendo algo que eu não queria entender Porque eu gosto muito do Blazer, a gente gosta muito do Blazer Mas parece que o ambiente na casa dele mudou um pouco Por que você está aqui? Eu acho que o meu filho está toda hora, calou É Você é sincero, você é rápido aqui Para a gente poder estar conversando quanto antes sobre isso Nossa, vocês ficaram lá? É, lá na cozinha Não Foi aí? Foi Você, você foi chamado por alguém que não gosta do Blazer ou da Carol? Não é Tiago Não é não Quem? Sou Carmen Tiago Eu sou Carmen Dona Carmen É a senhora que está aqui, Dona Carmen? Não Sou Dona Carmen Senta aqui, ó Tem um banco aqui do lado da Carol Tem álcool ali no quarto que é seu? É uma bolinha para mim, ó Eu pus uma bolinha em cima do andador ali, ó Eu pus uma bolinha em cima do andador ali, ó Não Cara, não consigo entender muito bem o que o Speedbox está falando Está falando muita coisa Está falando�� Não directory Ele sempre nervoso Anhistou Minha e outra Ele já hortense Você tem uma bolinha de coração? Não Não Anjo Tem uma coisa São Não você está aqui protegendo o Wilson? é o meu sim, ele é seu o Wilson é seu filho é isso porque você acha que tem alguém ou algo fazendo Deus né Deus né tem alguém fazendo alguma coisa pra ele ou pelo menos pensando negativamente sobre ele querendo acabar com ele alguma coisa o que é isso? o que é isso? o que é 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 o que é Carol? calma Carol calma você está filmando? não, eu liguei a câmera agora calma ai que gostei aonde? peraí está aí no quarto? estou arrepiado aqui ó ela viu? estava onde Carol? perto da janela ai que Deus horroroso ai meu Deus do céu qual a galera que estava Carol? eu não vou perdoar no quarto já vai vou ver ali mano oh está aqui na frente pessoal Pessoal, a gente tava fazendo uma... A gente pega umas velas e coloca aqui. Que negócio que tem, viu? Eu vi você olhando pra lá. Nossa, mentira. Vai tomar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, minha perna não pode dar moleção. Nossa, mano. Que janela ou garota? Lá no quarto, no cantinho lá. Eu falei pra ele, a luz, não tem uma luz ali. Pelo lado de cá. Pelo ventilador, mano. Mano, eu tinha visto a... Eu deveria ter falado pra você ligar a câmera, porque eu já tava vendo a reação dela. Não deu tempo, mano, né? Eu tava mexendo na sessão ali. Daí eu mexi a sessão das velas. Eu desliguei a câmera também. Nossa, o susto, cara. Nossa, eu acho que eu nunca vi um gritão genuíno de medo. Mano, ali fora não tem nada. Não, Pedro, eu tava aqui, Pedro. Eu tava no quarto. Tava no quarto, Pedro, ali, ó. Sai no quarto. Gente, é uma cabeça descurada. Um negócio preto. Nossa senhora. Liguei a câmera agora. Calma. Ai, que negócio aí. Onde? Pera aí. Pera, Pedro. Não, Pedro. Tá aqui dentro, Pedro. Ela viu? Tava onde, Carol? A minha cama tá... Da janela. Ai, que tão sororoso. Ai, meu Deus do céu. Qual janela que tava, Carol? Lá no quarto. Grace, vem aqui ficar com ela, Grace. Ó, tá aqui na frente. Carol, senta ali no sofá. Grace, fica com ela. Tava desligado aqui. Eu vi você olhando pra lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tava perto da... Nossa, mano. Que janela, Carol? Lá no quarto. No cantinho lá. Eu falei que era luz. Não tem uma luz ali. Perto do ventilador? Perto do ventilador. Perto do ventilador, não. Mano, que... Eu tinha visto... Eu deveria ter falado pra ligar a câmera. Eu já tava vendo a reação dela. Não deu tempo, mano. Eu tava mexendo nessa sombra. Daí, viste essa sombra. Não, eu desliguei a... Eu tava... Não, apesar que... Cacete, Carol. Nossa Senhora. Nossa, acho que eu nunca vi um gritão genuíno de medo. Mano, ali em fora não tem nada. Não, Pedro. Tava aqui, Pedro. Tava no quarto. Tava no quarto, Pedro. Olha, não foi. Tá aí no quarto. Dá, dá a bolinha. Dá a bolinha. Negócio preto. Calma, Carol. Nossa Senhora. Ó, você precisa se manifestar pra nós também. Você apareceu pra Carol. Tá gravando aqui. Jesus. Mano, como é que tá isso aqui? Cara do céu, mano. Jesus. Abolinha, João. Mano, eu vi ela chamando o Gleisson, mano. Tá aqui, ó. A bolinha, ó. Ela acende, ó. Você que tá aqui, ó. Que a Carol viu você se materializar, ó. Toca nela pra mim. Não, não adianta você se materializar só pra ela. Mano, eu vou tirando foto aqui, vai, que aparece na foto. Ó, a bolinha tá ali, ó. Fica à vontade, ó. Cara, ó, a hora que você achar que não dá mais, você fala, tá? Sério, mesmo, pelo amor de Deus, hein? Tá, 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 tô de frente. Tá gravando. Foi de lá que veio? Foi. Você tá aí perto da garrafa? Tá gravando. Foi de lá que veio? Foi, João. Você tá aí perto da garrafa? Tá. 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 O que que tá acontecendo? Você tá aqui nesse canto aqui, por quê? É água que você tá... Não é a dona. A carminha que tá aqui. Não se mexa, ó. Tá na mesa, ó. Você vai mexer pra minha vela ou a mesa? Ó, você não tem permissão nenhuma de tocar nenhum de nós. Mas fique à vontade, se manifeste, mostre aonde você tá. Nas velas, nos aparelhos... Será que já não deu ou você tá assustando aqui as pessoas que moram nessa casa? Ou tem um porquê de você tá aqui? Não tem um porquê? Ah, não tem um porquê. o 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 que vai fazer o Gleison retirar esse livro é ele sabendo o porquê e é você tocando a bolinha em cima. Você não vai tocar na bolinha? Ela acende. Eu tô sem pressa. Pode apagar aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Eu não tenho pressa nenhuma. Ou você não tem força pra tocar na sua bolinha? Não, eu não estou julgando. Você se manifestou pra Carol. E quem que é essa pessoa que tá se passando pelo amor de... Assusta o Pedro. Pelo amor de Deus, Pedro. Nossa, mano. Não, tá bom. Nossa. Você é louco, irmão. Deixa o coração voltar. Não, eu vou estar com o coração em boa. Tem uma pessoa ali fora, assustou a gente. Então a gente vai continuar rodando aqui. Não, eu vou estar com o coração. Não, eu vou estar com o coração. Não, eu vou estar com o coração. Mano, falou bem claro, Vitória. O que que tem ela? Foi você que arrastou a bolsa pra ela? Problema? A gente é isso. Vou abrir aqui então. Não, vai. Eu quero que você se retire da casa, tá bom? Ei, João Não, você não tem o direito de falar com nenhum de nós Eu vou fazer uma oração Junto com a minha equipe E nós vamos retirar você daqui Preciso tocar o bolinho Tem várias vertentes Aqui nessa comunicação A gente quer chegar numa conclusão Você é algo ruim mandado por alguém? Com certeza Em relação ao nome da mãe do Gleison É elas? Parece que a voz lá atrás ficou assim É, mas o que a mãe do Gleison tá fazendo aqui nesse fogo cruzado? Mano, não é a mãe dele Não é a mãe dele, então? Benéfico É, ela é alvo do bem que tá... Vai, ó Agora foi a talonja, ó Céu, asas Na casa Vem aqui pra lá Fez um barulho? Vem aqui Então vamos lá O que é você que tá deixando a Carol com tanto medo Que deixa o Gleison aqui, às vezes sem dormir Olha como é que ele bate, cara? Deixa nada Então tá Dependendo O que... quem fez isso com o Gleison e com a Carol? No Rio No Rio Não é delívio Qual o passo que você deu? No Rio É... Essa pessoa teve contato com ele? Se esteve pra trás? E como? Qual que é o motivo? Ele tá tão bem Um momento tão bacana da vida dele Talvez seja isso, né? Ó A hora que nós finalizarmos Vai ter outra hora Nós vamos fazer um trabalho de limpeza aqui pra ele Mas ele começa agora, tá? Pode ir? Ó, boa Eu, em nome de Jesus Ordeno que saia De mim Da minha casa De meus filhos Da minha esposa Da minha família De meus amigos De minha comunidade Todo espírito de contaminação espiritual E ordeno que vai se prostrar Aos pés da cruz Do Senhor Carreca Carreca Que saia também toda a contaminação Toda a fúria do Espírito Toda a seta Todo dado inflamado De todos os meus bens materiais Espíricos Espirituais e emocionais Agora Jesus O milagre do teu sangue Precioso Juntamente com a minha família Meus amigos Que é teu sangue Senhor Jesus Seja para nós A cobertura e a proteção Divino Espírito Santo E o divino Espírito Santo Renova em cada um de nós A tua unção E a tua força E o seu poder Virgem Maria Virgem Maria Anjo do Senhor Óbvio por nós Amém Vamos fazer uma oração aqui Vamos Levanta aí Pedro Tanto de ironia Você ouviu Na hora da sua oração É olha Faz parte de fazer isso Mano Vamos continuar? Acho que Deus pode desligar Final aqui de investigação Carol A gente precisa começar Perguntando O que você viu lá Cara Você ficou Mano Assustou Foi uma figura preta Uma silhueta preta Com a cabeça Estava toda Estimulada É um negócio horrível Nunca você viu Algo aqui Nunca vi aqui Pessoal Assim A investigação Ela mostrou Né pessoal É Vai ter Teve alguns cortes Saiu alguns nomes Né pessoal É Deu de entender Que realmente Há uma presença aqui E vocês viram Não é eu que estou falando Não é algo bom Né Pessoal Parece que algo Foi feito Né Para o casal Para destruir a família E como o Clayson Estava conversando Assim Quando começou A comunicação Parece que a nossa presença Aqui Ele ficou Louco Ele manifestou Ele quase já me derrubou Aqui Né Mas Eu acho Vamos dizer assim Profissionalmente A equipe está de parabéns Que foi difícil Que hoje Ainda mais sem o Clayson Que faz uma parte Da estrela aqui Nós somos quatro pontas Né A equipe Então você Não Eu falo que Falcão não No mau sentido Né Clayson Mas assim A gente sentiu Falcão do lado Mas foi bom Que você Estruturou A sua família Estruturou Vocês dois Esposa Marino Marino Esposa E incomodou ele E ele manifestou Posso falar uma coisa Eu acho que É assim Uma investigação Ela é formada Pelos mínimos detalhes Se o Clayson Estivesse na posição De investigador Não teria sido Do jeito que foi hoje Eu acredito Tudo que faz Se encaixa O fato do Clayson Estar aqui Como morador Da casa A investigação Correu do jeito Que acontece No cotidiano Aqui Vários acontecimentos Várias manifestações Então Foi muito importante A decisão sua De falar com o Clayson Vim e fazer O que ele fez agora Que era estar aqui Como pai Como dono de casa Alguns nomes Vocês reconheceram Né? Vocês viram Que faz sentido Tudo que aconteceu Né? Carol Você quer dizer alguma coisa? Tem alguma coisa Que você quer acrescentar? E aí? Eu queria agradecer A vocês mesmos Mais uma vez Estar aqui Estar ajudando a gente E... Então... A decisão E aí, irmão? Foi Tem a sua cara Na casa Ah, foi Algumas pessoas Eu já esperava Você ficou bem triste A ver os nomes Que você escutou Não é, irmão? Ah, é Mas é... Um nome ali, né? No caso, assim, da minha mãe Eu já esperava Porque... Ela falou algumas coisas Deixando bem claro Que ela está com os netos Então... Era... Bem assim... Bem ela mesmo Então você acha que o Pedro falou Faz sentido Assim... Você acha que essa presença da rua Está aqui Que fizeram para vocês Ela está aqui E a sua mãe é o anjo da guarda Que está nos contando O Pedro falou isso Veio, veio, veio Ela veio para... Obrigado Para você entender Meus netos É, e meio que teve horas Na comunicação Que falou Que ela está protegendo os netos Então... A mãe... É... Ela já era a avó da Carol E agora tem o novo filho do Gleice Então ela está aqui Ela não quer perder esse imposto de voto De guardadora de alguém Ela continua fazendo a função dela Mesmo que não nesse plano Mas, cara É o que a gente estava falando É... O Spirit Box A gente está cansado de falar Não é simplesmente net joke Exato Ligar ele e escutar Ele... Você tem que tentar entender Você tem que ir montando Para poder chegar no... 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 No parecer Né? Mas assim, cara Você Nosso irmão A Carol Nossa, ela sabe como eu gosto dela Nós todos A Alessandra, minha esposa Nós gostamos demais dela É... O que o inimigo quer É destruir isso Uhum O momento que eu tirei você De trás da câmera Ele te pôs aqui É o que ele não queria, cara É isso que incomoda ele Você sabe o que que incomoda Então assim A partir de agora Como eu disse que eu estou falando Não que vocês não eram Mas vocês estão entendendo Que as coisas se manifestaram Que a gente entendeu É a família Né? Procurar muito mais Deus Tá, velzinho Vitória Família unida Porque isso Incomoda ele Mas Isso também Vence ele É isso mesmo Chique? Chique Pessoal Estamos finalizando aqui É... Realmente A energia está bem forte Aqui dentro Né? Mas assim Nós fizemos a oração Nós vamos fazer mais um Pequeno trabalho aqui E é isso mesmo Vamos lá? Chique Tchau Tchau Tchau